Tops da Arruchadeira Não quero ouvir-te Só vou te pegar com jeito Com força vou te socar Só vou te pegar com jeito Com força vou te socar Minha boca tu não vai ouvir-te A boca da quebrada Vota por dinôs malados Minha tereca é de mel Eu nem sentei já na boca Deixa poucas ideias Por maloca Soca, soca de ai Que delícia vai socar Soca, soca de ai Que delícia vai socar Pro vento e tem ai De boca ligera Soca, soca de ai Que delícia vai socar Pro vento e tem ai De boca ligera Soca, soca de ai Soca de ai Vou socar no, vou socar no, vou socar Soca no cano Soca, socadinha, 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 socadinha Soca, socadinha, 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 socadinha Olha só a lébia Alô, MC Maia, essa tá estourada Alô dona querida, maior sociedade É a turma do BHC, gangaceiro oficial Bota pose no bumbum, sempre tá roubando a cena Bandida sedutora, ela gosta do esquema E da sua boca não quero ouvir te E da sua boca não quero ouvir te Só vou te pegar com jeito, com força vou te socar Só vou te pegar com jeito, com força vou te socar E da sua boca tu não vai ouvir te A burra de toda quebrada, bota pose no malandro Minha sereca é de mel, eu nem sentei, já não vou Pega poucas ideias, por maloca Oi soca, soca de ai que delícia vai socar Tá pro verdo e o tempo, ai que vocal é Oi soca, soca de ai que delícia vai socar Vai soca, soca de LORD Pica de boca legal Oh Stopa, soca de ai que delícia vai socar Ai soca, soca de ai, soca de ai, soca de vai socar Foi soca, socadinha, 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 socadinha Olha só a lenda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma